Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago Esse é um episódio Relâmpago, Relâmpago porque é uma revista muito pequenininha, de 10 páginas apenas Era Uma Vez na Terra apresenta a regra número 1 é do Gabriel Arraes com o Dan Borges aqui a gente vai ter um pequeno conto que poderia estar em alguma antologia de Wester ou de ficção científica e aqui ao longo da história vocês vão ver porquê a minha história tem muito a estrutura toda de Wester, de um cara que volta para a cidade ele tem o pai dele que é um caçador de recompensas que está distante, tem uma relação não muito legal com o pai e tal, um passado existe outros povos que aparecem que não tem uma relação muito amigável entre o pessoal da cidade e essas outras populações, então são vários elementos do Wester mas aí no momento que a gente vai lendo, por exemplo, nessa página a gente vê que esses peles vermelhas na verdade são alienígenas e a gente tem outras outras questões até sobrenaturais que são tratadas então é uma mistura de Weird West Space Opera que os dois autores querem trazer em apenas 10 páginas é muito gostei bastante da proposta e eu queria muito ver uma continuação dessa história uma continuação na verdade do cenário que tem muito chão assim tem muito pano para se desenvolver só com essas breves páginas enfim esse foi Era Uma Vez na Terra espero que vocês tenham gostado e bons quadrinhos Tchau 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 O que é isso?